Música Momento oportuno para a apresentação de matéria. Questão de ordem, vereador Flauzini. Uma boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente, cumprimento toda a mesa diretor e os colegas vereadores, a vereadora Eliana, nosso amigo Arnaldo Donizete, nosso companheiro secretário José Arnaldo e meu amigo particular, Laízes da Ursa Maior, funcionários desta casa, imprensa, falada, escrita e televisada. Indicação de número 132, barra 2015. Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário do presente vereador, Flauzini Domingos da Silva Neto, vem com devido respeito e acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da municipalidade proceder à revitalização da Praça João Ramos do bairro Paranaíba, sala da sessão da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos cinco dias do mês de outubro de 2015. Eu só estou reforçando essa indicação, senhor presidente, porque eu fiz ela no ano passado, e o secretário, depois eu até quero uma força do senhor, ela foi feita no ano passado. Legenda Adriana Zanotto